Olá, pessoal. Hoje no Mundo Político, o semestre legislativo em tempos de pandemia. A Assembleia encerra os trabalhos amanhã. Essa semana realizou um seminário virtual para ouvir representantes dos servidores das mais diversas categorias sobre a reforma previdenciária proposta pelo governo Zema. Eu vou conversar com o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Presidente, obrigada por atender a gente aqui do Mundo Político. Muito obrigado, Vivian. É sempre uma alegria poder conversar um pouco com você e com todos os telespectadores da TV Assembleia. Presidente, como é que o senhor avalia o seminário que foi encerrado hoje e que as propostas já estão encaminhadas para o governo? Isso acaba de acontecer. Como é que o senhor avalia o resultado do seminário, essas propostas que foram organizadas para ser realmente a desenvolver? De forma muito positiva, Vivian. Nós abrimos na segunda-feira o seminário com a participação da principal consultora que deu assessoria ao coordenador da reforma nacional. Em seguida, recebemos deputados da Bahia, do Rio Grande do Sul, que também nos trouxeram um pouco da sua contribuição a respeito das reformas que já ocorreram nos dois estados. São duas reformas muito distintas. A reforma do Rio Grande do Sul com alíquotas de 7% a 22%. A reforma da Bahia com alíquotas de 14%, 15%. Também nas reformas, uma diferença no tempo de transição, enfim. A reforma do Rio Grande do Sul é, sem dúvida, uma reforma muito mais dura e muito mais punitiva para o servidor do que a reforma que foi aprovada na Bahia. Mas dois exemplos que eram importantes para que os parlamentares, os servidores, todos pudessem conhecer também o que aconteceu nos outros estados. Em seguida, fizemos as audiências públicas, recebemos quase que 40 entidades organizadas dos servidores públicos, que vão desde a área da saúde, com médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, passando pela educação, pela segurança. Recebemos até o representante dos músicos, que é uma categoria que a gente nem se lembra que existe dentro do Estado, da nossa orquestra sinfônica e dos músicos do Palácio das Artes e artistas também que lá são contratados. Enfim, nós fizemos uma conversa muito ampla. Recebemos também servidores de outros poderes, como o Poder Judiciário, como o Tribunal de Contas, também do Ministério Público. Fizemos mais de 28 horas de discussão. Com isso, nós conseguimos elaborar um compilado com as sugestões, não só daquelas que foram faladas, mas nós pedimos a cada um daqueles que estivessem falando no seminário que nos respondessem por escrito, para que ficasse muito claro as propostas, as críticas, as sugestões, e isso resultou num documento de mais de 300 páginas, que no dia de hoje, na par da tarde, eu entreguei ao governo do Estado, através dos secretários de planejamento e secretários de governo, e nós vamos agora, nos próximos 15 dias, esse compilado também já foi enviado para cada um dos parlamentares da Casa, no dia de hoje, pela manhã, antes até da entrega ao governo, e o governo vai fazer a sua análise, cada um dos parlamentares também vai analisar, porque dali podem surgir emendas, podem surgir novas ideias para o debate da reforma da Previdência. Portanto, nós esperamos que assim a gente possa melhorar ainda mais a proposta que vem do governo, não só com a contribuição dos deputados, mas também da sociedade. O senhor mencionou aí que os servidores também fizeram críticas, os representantes que estavam lá, e uma delas que apareceu, eles se queixaram, eles reclamaram, na verdade, a presença dos servidores, das categorias na Casa, no momento de debate, criticaram, condenaram o fato do governador Romeu Zema enviar para a Assembleia uma reforma dessa importância, justamente no momento de pandemia, e disseram que isso interdita o debate. Como é que o senhor, que é um homem, que é um parlamentar, um parlamentar experimentado, enxerga essa questão da interdição do debate por conta da ausência dos servidores na Casa, que a gente sabe o quanto isso, essa efervescência, o que ela significa? Sim, não tem dúvida, Vivian. A gente sente muito que nós estamos num momento em que os jogos de futebol não podem acontecer, as missas e manifestações religiosas da mesma maneira, os shows, o teatro, o cinema, isso tudo tem modificado muito a vida das pessoas. E nós que somos parlamentares, estamos sempre prontos a ouvir, e temos no diálogo, principalmente no gesto de ouvir, talvez a maior característica de todos os parlamentares da Assembleia, sentimos muito de estarmos distantes, de não estarmos podendo ter um contato olho no olho, ter um contato mais próximo com cada um desses servidores. Mas nós entendemos que é o momento que atravessa, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, nós temos que seguir adiante. Há uma determinação legal para que todos os estados que têm dificuldades autoriais, ou seja, que têm déficit autorial, façam as suas reformas e que o valor mínimo das alíquotas seja 14% ou escalonadas, mas com uma arrecadação igual a 14%. Nós, assim como os outros estados, temos que cumprir essa determinação, porque todos os estados são deficitários na sua previdência. Nós ressaltamos muito que o servidor não é o vilão, pelo contrário, o servidor é que leva o serviço público ao cidadão, que recebe aquela pessoa que teve um acidente de carro lá no corpo de bombeiro, que dá a ele todo... Desculpa, lá no pronto-socorro, que dá a ele todo o cuidado. É o bombeiro que ajuda ele a sair do seu carro, muitas vezes preso dentro de um carro. É o policial militar que nos dá a segurança no dia a dia. São os servidores da educação que educam nossos filhos, nossos netos, espalhados por toda a Minas Gerais. Então, eles não podem ser os culpados. Os culpados são aqueles que não aplicaram corretamente o dinheiro, alguns até sacaram os recursos de fundos previdenciários para fazer frente a esse déficit. E também um problema sério que acontece em todo o Brasil, que é a diminuição dos concursos públicos. Quando nós começamos a ter dificuldades fiscais nos estados, os estados substituíram o concurso público pela contratação temporária ou pela contratação sem concurso. O que faz com que, no momento em que a arrecadação caia, ele possa dispensar esses servidores, agradecê-los pelo serviço prestado até aquele momento, mas não continuar com aquela despesa. Com isso, nós chegamos a ter, Vivian, para que você e os telespectadores possam ter conhecimento, nós chegamos a ter nos últimos 20 anos 2,7 servidores públicos na ativa para um aposentado. Hoje nós temos um servidor na ativa para um aposentado. Então, esse problema da ausência do concurso público cria também esse imenso problema. Além, claro, do aumento da expectativa de vida dos servidores que cresceu em cerca de 11 anos no Brasil. O senhor mencionou aí a questão do prazo. Esse prazo foi determinado por uma portaria que saiu do governo federal, do Ministério da Economia. Esse prazo vem sendo questionado. E a Prefeitura de Belo Horizonte soltou nota dizendo que recebeu um ok do Ministério da Economia no sentido de estender esse prazo até dezembro. Isso ainda parece que está para ser ratificado, mas tudo indica que deve acontecer. De alguma forma isso pode influenciar a tramitação ou estender o prazo de tramitação também na Assembleia? Não, não sabemos. É exatamente isso. Para não cumprir esse passo, que na semana passada eu chamei uma entrevista coletiva para dizer que a Assembleia não tinha condição, sem ouvir a fundo os servidores e seus representantes, de levar adiante a reforma. Então, de início já liguei ao governador, ao governo do Estado solicitando que o governo do Estado fizesse conversas com o Ministro da Economia para que Minas tivesse mais 10, 15 dias, 20 dias para essa tramitação, para que nós pudéssemos com tranquilidade ouvir os servidores públicos. Foi isso que nós fizemos essa semana e isso que nós vamos fazer nos próximos 15 dias, porque amanhã nós votamos a LDO e aí nós não teremos as atividades do plenário. Como disse aqui, o governo vai analisar cada uma das sugestões, vai nos trazer também a viabilidade de cada uma ou a inviabilidade de cada uma delas e os parlamentares também vão estudar e vão propor as suas emendas. Nesses próximos 15 dias serão dias importantes de análise, de entendimento, para que em agosto a gente possa retomar as discussões em plenário e encaminhar, assim, a questão da votação. Significa que não vai haver um recesso formal? Sim, nós vamos fazer o recesso de plenário e recesso das comissões, como está no nosso regimento interno. Portanto, a partir do dia 18, nós teremos o recesso de plenário e de comissões, das reuniões das comissões, mas continuaremos os entendimentos entre os parlamentares, entre os líderes, entre o governo do Estado e os parlamentares, para que nós possamos... Eu acho que aí nós vamos ter um período muito produtivo, porque é um período em que, como o parlamentar não vai ter a obrigatoriedade, a necessidade de estar nas reuniões de plenário, reuniões de comissão, poderá se dedicar integralmente a esse debate. Agora, isso que o senhor está dizendo é o plano A em termos de prazo, não é? Que aí, até meados de agosto, essa votação ocorreria. Mas se o Ministério da Economia estender esse prazo até dezembro, a Assembleia pode acompanhar essa que é a questão. Nós não sabemos, Vivi, é difícil da gente dizer sobre hipóteses, porque ele pode estender até setembro, pode estender até outubro, pode estender até novembro, pode estender até setembro... Isso pode acontecer. É, fazer essa análise, né? De quando isso vai acontecer e se isso também não vai estar próximo dos períodos eleitorais. nós temos a eleição já modificada e, portanto, é importante também a gente tentar casar esses dois calendários. Como é que o senhor está vendo o debate, a expectativa que o senhor tem do debate dentro da casa, entre os deputados? São quatro blocos, não é? Diversos, base, oposição, dois blocos independentes, muita negociação ainda pela frente, o senhor acha que vão ser negociações duras, difíceis, qual que é a expectativa? Sem dúvida, com muitas negociações, mas, acima de tudo, com uma vontade unânime da Assembleia de enfrentar um tema que é espinhoso, que ninguém gostaria de estar enfrentando aqui, nós só estamos discutindo isso, porque a reforma da Previdência definiu que os estados têm que fazer as suas revisões, eu não acredito que nem o governo do estado, nem a Assembleia, se não houvesse essa reforma em Brasília, eles estariam discutindo nesse momento essa questão, mas eu tenho certeza que é unanimidade na casa de que nós temos que fazer justiça aos servidores que deram a sua contribuição durante tantos e tantos anos, não só aqueles que estão na ativa, mas aqueles também que já aposentaram, nós não podemos chegar agora e dizer a eles, olha, você contribuiu por 25 anos e agora a regra mudou, como no caso das mulheres, que a proposta do governo propõe uma extensão de sete anos, ainda mais trabalhada, eu fico imaginando aquela senhora, aquela professora, aquela cantineira, ou aquela enfermeira do pronto-socorro aqui de Belo Horizonte, dizer para ela agora que ela não se aposenta mais daqui a um mês, mas só daqui a sete anos e um mês, então eu acho que nós temos que fazer justiça, e a justiça está principalmente nas regras de transição, não causar um impacto, se a reforma é dura aos que vão entrar, os que estarão no futuro se candidatando a uma vaga no serviço público, esses saberão as regras que eles irão enfrentar pela frente. Agora, não é justo que, aos 40 minutos do segundo tempo, se mude definitivamente uma regra, prejudicando toda uma história, toda uma família, todo um planejamento que existiu durante 20, 25 ou 30 anos. A verdade é que todos os pontos sofrem questionamento por parte dos servidores. Na questão das alíquotas também, que variam de 13% a 19%, a questão da alíquota ser aplicada para quem ganha abaixo do teto e que está aposentado, são questões que foram levantadas em entrevistas aqui de sindicatos, de representantes sindicais comigo, que estão também, na visão deles, equivocadas ou muito duras e tal. O senhor acredita que isso, que serão o foco, essas questões serão o foco do debate entre os deputados? Sim, não tem dúvida. Principalmente as questões mais criticadas. Nós temos certeza que nessas cerca de 40 sugestões que nós recebemos, tem muitas delas que são unânimes, que ninguém concorda, que todos vão sugerir outras... Qual por exemplo? A questão da alíquota extraordinária, ou seja, quando houver um desequilíbrio que seja cobrada uma alíquota extraordinária, pelo que eu acompanhei dos debates, é algo que todos os representantes das mais diversas áreas do serviço público no Estado, condenam, embora tenha sido aprovado assim no governo federal. A questão também dos percentuais das alíquotas, alguns questionam as alíquotas, o aumento das alíquotas daqueles que têm menores salários e que hoje pagam 11%, outros questionam que as alíquotas podiam ser maiores ainda para os que ganham mais e menores para os que ganham menos. Isso tudo são pontos de vista. Cada Estado fez a sua reforma, como eu disse aqui, Rio Grande do Sul optou por 7% a 22%. Outros Estados optaram pelo 14%, igual para todos. Outros fizeram reformas de 11% a 16%. Outros 14%, 14,5%, 14,15%. Isso depende também do grupo de servidores em cada um dos Estados. Se você tem um volume maior de servidor com um salário X ou Y, o tempo de contribuição, isso tudo afeta de forma diferente cada um dos Estados. Nós temos Estados da Federação mais novos, outros mais antigos, isso tudo. Não é assim. Agora, presidente, e aquela matéria que foi fatiada e separada em PLC, que tem caráter de reforma administrativa, qual que é a expectativa de que essa matéria, que é bastante polêmica também entre os servidores, porque ela retira benefícios conquistados ao longo da vida funcional dos servidores, como é que isso deve ser tratado dentro da casa, qual que é a expectativa de tramitação? É, a Assembleia deu ali um sinal claro de que não vai discutir questões, nesse momento, nenhuma questão que seja relativa a uma reforma administrativa. Portanto, nós vamos discutir agora a reforma previdenciária. Se houver clima lá na frente, se houver entendimentos para que essa reforma retorne, bem, se não houver, como tantos outros projetos que chegaram na casa e não seguiram adiante, esse também pode ser um outro que não vai seguir. Isso é discussão para outra época que não seja pandemia? Seria por aí? Isso é discussão para outra época que não tenha tanta dor de cabeça de ser discutida ao mesmo tempo. Porque discutir duas questões assim, num prazo curto, e com tanta polêmica com o servidor, e com tanto direito, e com tantos sentimentos até, porque trata-se da vida das pessoas, nós precisamos ter dois momentos distintos, e a Assembleia fez muito bem esse fatiamento, a Comissão de Constituição e Justiça, através do seu presidente, o deputado Dalmo Ribeiro, foi muito capaz ao fazer essa divisão, que atendeu a todos. Eu acredito que não era um pedido da oposição, ou de A ou de B, era um desejo de todos os parlamentares. Presidente, fim desse semestre legislativo, é um momento de balanço desse período, e um balanço que é bem fora, que vai certamente bem fora da curva, porque o nosso tempo é todo permeado pela pandemia. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, o que o senhor destacaria desse semestre, levando em conta esse momento tão extraordinário e complicado, que o mundo vive, e em especial em Minas Gerais? Primeiro, Viva, cuidado com as pessoas. Assim que nós começamos a ter casos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a mesa diretora da Assembleia logo solicitou a todos os servidores que pudessem trabalhar de forma remota, que o fizessem, também cuidado com os parlamentares, que também passaram a trabalhar assim, mas também uma preocupação com o funcionamento da Assembleia. Você imagina que, quando nós tivemos a Revolução de 1964, a Assembleia permaneceu aberta. Então, era importante a continuidade do parlamento, ainda mais em alguns momentos, em que nós temos visto manifestações antidemocráticas contra o parlamento, contra o judiciário, é fundamental o nosso funcionamento. Isso que nós fizemos, eu acabei tendo que enfrentar o dia a dia de todas essas reuniões, porque os parlamentares ficaram em casa, mas eu fiz presencialmente, aí da Assembleia, para poder presidir essas reuniões, e eu fiz com a tranquilidade, com o dever de que o parlamento não pode se calar num momento como esse. A hora mais grave, na hora em que se esperam respostas, é a hora da nossa atuação, com segurança, sem pôr a vida de ninguém em risco, com tranquilidade, mas é importante que déssemos respostas. E começamos assim, aprovando, em primeiro lugar, os decretos de calamidade do Estado, dos municípios, o que facilitou muito a contratação de profissionais, a diminuição da burocracia, o aporte significativo de recursos extras na área da saúde, não só no Estado, mas nos municípios, e votamos legislações importantes. Eu, recentemente, estava vendo em Brasília a discussão do uso da máscara. Nós votamos na Assembleia há quatro meses atrás, obrigando o uso da máscara em Minas Gerais. Votamos projetos também importantes de fiscalização, solicitamos ao Estado que, em um desses projetos, que a Assembleia precisa receber o que foi feito, receber os relatórios. Fizemos também diversas audiências públicas, porque não conseguimos fazer o Assembleia Fiscaliza, mas focamos principalmente na questão da pandemia. O secretário de Saúde teve duas ou três vezes na casa e outros secretários também envolvidos. Eu acredito que nós fizemos um trabalho com todas as dificuldades de um momento, mas um trabalho que se esperava da Assembleia de Minas. E houve também algumas coisas que foram iniciativa, recursos que foram disponibilizados, parcerias que partiram da Assembleia. Teve o caso das emendas, não é isso? E uma parceria com a SMG. Tudo isso nesse bojo, não é que não eram demandas do governo do Estado, mas eram iniciativas da Assembleia? Sim, sem dúvida, nós fizemos um aporte de 300 milhões de reais em emendas parlamentares. Cada um dos parlamentares, eu inclusive, substituiu o objeto das emendas que já estavam indicadas para emendas que pudessem atender os pequenos hospitais do interior ou atender os hospitais em Belo Horizonte, criar melhor infraestrutura, possibilitar a compra de respiradores, de medicamentos, enfim, isso tudo foi feito. Nós adiamos os investimentos, às vezes, numa reforma de uma praça, numa construção de uma quadra poliesportiva ou numa reforma de um hospital, desculpa, de uma escola, para poder investir na questão hospitalar, na questão da saúde. Também, cada parlamentar fez a sua economia, nós tivemos cerca de redução de 30% das verbas indenizatórias, o que resultou em mais de 2 milhões de reais, que numa parceria com a UFMG, nós já atendemos mais de 30 mil pessoas que buscaram o hospital das clínicas, a faculdade de medicina da UFMG para se informar sobre a pandemia, sobre a melhor forma de se tratar, sobre um problema de saúde que está enfrentando, como ele deve proceder, e nós sabemos que temos mineiros espalhados por um território imenso que precisam desse auxílio, desse apoio, além também daquelas máscaras faciais. Então, fizemos um parceria com a UFMG. Basicamente, para atendimento ao público e esclarecimento disso. Sim, atendimento ao público, no desenvolvimento de um respirador que a UFMG tenha patente e que é de baixo custo, que vai modificar e transformar a realidade dos respiradores, acredito que no mundo todo. Então, acredito que nós fizemos boas ações e ações necessárias nesse momento tão complicado. A despeito de todo o esforço, a gente sabe que os números em Minas Gerais não são animadores, eles cresceram muito e, pelo contrário, a gente está todo mundo um pouco assustado com a evolução da Covid em Minas. Como é que o senhor avalia o enfrentamento do governo do Estado no caso da pandemia? e o governador foi muito criticado por ter sido, no início, ter agido de forma vacilante e há quem diga que isso trouxe, acabou trazendo o resultado que nós chegamos nele agora. Qual que é a sua impressão do enfrentamento da Covid em Minas? É difícil da gente avaliar, Vivian. Eu não estou no dia a dia do governo do Estado, não sou médico, embora filho de um pai e uma mãe médica, mas eu não estou lá no dia a dia da execução das coisas. O que me preocupa e que me causa uma certa estranheza é a questão dos testes. Minas Gerais ser o Estado que menos testou no Brasil, um Estado que tem uma população, a segunda população do país, eu vejo algumas dúvidas, mas cada um tem a sua forma e eu respeito, cada um tem a sua forma de entender essa pandemia, de enfrentá-la. O que me preocupa é que quando nós temos poucos testes, nós temos a pequena possibilidade de isolar as pessoas que estão contaminadas, o que leva a mais contaminação, mais risco à população. Se isso não se reflete ainda, nesse período ainda, no aumento imenso das internações, se reflete no risco das pessoas. Ou seja, se eu sei que determinada pessoa está contaminada, essa deve ser isolada e ela não deve levar adiante a contaminação. Mas essa é uma análise de quem está de fora, de quem não tem capacidade de análise como profissional da área, mas que me causa estranheza, Minas ser o segundo em população e o que menos testemunas. só para a gente não deixar de passar, porque esse semestre também foi um semestre que a novela Lei Candir parece que chegou ao fim com um acordo que foi feito no Supremo Tribunal Federal, capitaneado inclusive pela Assembleia de Minas, com o senhor na presidência, mas um longo trabalho que foi feito na Casa em torno dessa questão, dessa disputa em relação às compensações do ICMS e da isenção de ICMS para as exportações. Eu queria a opinião do senhor sobre esse acordo, eu sei que foi uma vitória, mas ao mesmo tempo um ponto do ponto de vista financeiro muito aquém das demandas e daquilo que o Estado teria direito desde o princípio se a gente colocar em termos históricos e mesmo para as compensações daqui para frente. Eu queria que o senhor fizesse uma leitura desse resultado aí para nós. Sim, Vivian, realmente o acordo que foi firmado foi muito aquém da expectativa não só de Minas Gerais, mas dos outros Estados. Nós tínhamos um levantamento no Estado de um valor de 130 bilhões de reais levantado pelo próprio Estado, reafirmado pela Assembleia que criou uma comissão especial para o levantamento e estudo desses valores e o que nós vimos foi um acordo assinado com 60 bilhões de reais para distribuir para todos os Estados que estavam naquela disputa lá e naquela busca de entendimento com o governo federal. O que me acho, o que me eu acho pior de tudo, Vivian, é que não se colocou nesse acordo o fim da lei Candir. Porque isso é que nos causa o pior coisa. Nós não resolvemos para trás nem temos perspectiva do para frente. Porque se dentro do acordo tivesse, olha, nós recebemos menos, mas da agora para frente os Estados vão poder tributar as commodities para exportação. Nós teríamos pelo menos uma perspectiva futura para Minas Gerais. O que aconteceu nesse acordo é que nós não recebemos nada para trás e vamos continuar chorando para frente. Então, me pareceu um acordo que não resolve o problema. Porque eu gosto daquela coisa de que antes um péssimo acordo do que uma ótima demanda. Mas um péssimo acordo em que você não resolve o seu problema futuro que você vai continuar precisando de acordo eu não acho que esse seja o melhor acordo. Agora, dessa vez o senhor pretende levantar essa pauta de novo questionar isso para frente outra vez como claro a cada ano que passa Minas perde é um absurdo é a mesma coisa que São Paulo não tivesse e eu disse isso a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado também ao presidente do Senado em uma reunião que tivemos que é a mesma coisa estava também um governador do um ex-governador do Ceará Tassio Gereissati hoje senador que tirar de Minas Gerais o recurso em relação ao minério é a mesma coisa que tirar do Rio de Janeiro o Reut do petróleo tirar de São Paulo o ICMS sobre a produção industrial ou tirar dos estados do Nordeste o imposto sobre o turismo é matar a sua atividade fazer com que a sua principal atividade econômica não gere benefício aos mineiros porque a hora que a gente fala do imposto a gente pensa na taxação mas é aquilo que melhora as nossas estradas que melhora os hospitais que traz uma educação de mais qualidade é aí que Minas tem ficado para trás em todas essas questões dos outros estados nós estamos cada vez piores nos índices educacionais estamos piores na renovação dos nossos hospitais na construção de novos hospitais porque infelizmente a principal atividade econômica do estado não é taxada e não deixa para os mineiros nenhum benefício o senhor vê o interesse do governo do estado de manter essa empreitada esse questionamento com o governo federal no sentido de resolver daqui para frente olha Vivian no início que nós começamos essa bandeira o governo do estado era muito refratário a essa ideia agora se votar se for votado em Brasília o acordo que foi feito Minas já vai receber esse ano um bilhão e duzentos então num momento de dificuldade com certeza vai ajudar muito essa é uma pauta da assembleia se o governo do estado estiver junto conosco que ótimo nós vamos estar juntos lutando se não tiver a assembleia vai continuar batalhando e lutando pelo interesse dos mineiros só para a gente encerrar o que o senhor espera desse próximo semestre falando do governo do estado o governo do estado teve aí um histórico o governador Romeu Zema um histórico com a assembleia um pouco complicado turbulento desde o início do mandato mas o fato é que no final do ano passado e durante esse semestre o governo do estado dependeu muito da assembleia para aprovar coisas muito importantes e continua dependendo tem até quem diga que na verdade o governo tem transferido muito das responsabilidades dele de debate o diálogo antes do caso por exemplo da previdência um diálogo que ele teria que ter estabelecido com os servidores transferiu para a assembleia mas enfim como é que estão as relações para que esse semestre siga né a gente tem um segundo semestre com ou sem pandemia as relações Vivian desde o primeiro momento em que surgiram os primeiros casos em Minas Gerais eu fiz questão de procurar o governador pessoalmente dizer a ele que não era momento de extensão de discussão de tratar de temas menores o momento era de cuidar desta pandemia de cuidar da população de levar adiante ações imediatas que fossem importantes para a saúde dos mineiros e é o que nós temos feito nesses quatro ou cinco meses a assembleia tem sido uma parceira importante porque não é hora de agora ficarmos discutindo temas menores ou temas que estão abaixo da vida de cada um das pessoas nós pretendemos continuar auxiliando torcendo para que todos tenham saúde para que essa vacina saia o mais rápido possível para que nós possamos voltar a conviver para que acima de tudo nós possamos voltar a ter o afeto do dia a dia com as pessoas que tanta falta nos fazem dos nossos amigos dos nossos familiares daqueles parentes mais idosos que infelizmente acabaram tendo que ficar isolados e nós perdemos o contato no dia a dia e também das relações de trabalho de amizade no trabalho de relações afetivas que temos no trabalho então eu espero que a gente tenha a possibilidade de retornar no próximo semestre com os trabalhos da Assembleia de forma paulatina começando a voltar com as reuniões presenciais com as reuniões de plenário presenciais e com as reuniões das comissões embora a gente saiba que nós temos uma arquitetura que nos atrapalha muito o plenário como você conhece bem e muitos dos nossos telespectadores estão no subsolo ou seja não há nenhuma janela aberta para circulação de ar e nós estamos 100% dependentes do ar condicionado o que é um local segundo os especialistas muito propício a multiplicação dos casos tanto que essa semana mesmo já temos nos últimos sete dias três parlamentares infectados passamos de dez servidores a sua grande maioria que trabalham exatamente nesse andar próximo ao plenário e vários outros algumas dezenas de servidores com alguns sintomas e que já foram encaminhados pelo setor médico da casa para a realização de exames para que se estiverem contaminados nós possamos dar todo o atendimento bom vamos torcer pelo melhor todos nós eu estou com saudade de ir aí trabalhando todo dia daqui mas com saudade de ir na assembleia vem de perto os colegas e os deputados presidente muitíssimo obrigada pela pela entrevista pela atenção com assuntos tão importantes para nós para o dia do senhor muito obrigado vivem obrigado a todos da tv assembleia eu quero agradecer em seu nome como servidora pública também exemplar que faz o seu trabalho de levar informação às pessoas de levar conhecimento de esclarecer dúvidas de levar as informações do parlamento que são tão importantes para os esclarecimentos e para o debate num momento em que o distanciamento se faz necessário muito obrigado e vamos seguir em frente acreditando em Deus que as coisas vão passar se Deus quiser um abraço presidente e vamos seguir em frente e vamos seguir em frente e vamos seguir em frente